Primeiramente, né? Seu currículo atual. Solta a voz. Meu currículo? Sim. Ex-gerente dos BDOLI. Não conheço. Os BDOLI? É de outra cidade aí. Que colava meu pai e tudo mais. Papai? Sim, filho do Toddynho. Mamãe, é a Manu? Peraí, irmão. Você coloca no seu currículo sua família? Sim, sim. Vamos ressaltar a família, né? Eu gosto de ressaltar. É tipo referência, né? Família é ponto negativo. Já fui membro da BOPGG. Meu Deus do céu. Foi tempos obscuros aí. Sombrios. Sim. Que eu tava sem ninguém aí. Já colei com os caras do NS, que era atualmente onde eu tava. Com os caras lá. Mamãe rola... É... Mato... Hã? Mamãe o quê? Ah, Fluid, Fluid? Você ainda... Mamãe ainda? Acho que é isso, é isso. Você falou mamãe uma coisa. Termina aí. Dá pra acrescentar mais, né, o primo, não? Acrescentar? É que... Veram um da praça, arrumar quiaca aí. Aham. Os outros. Mergulha na praça. Faz corrida. Faço corrida. Não sou bom peão. Sou horroroso, aliás. É, o currículo tá bom. A praça. Fechadona, passa nada e nem pode. Tá comigo lá, tá ligado? Se vem é um carro na praça, pode deixar que eu tiro, pô. Tempeão da facada, fala aí. Facada. Sou muito bom na facada. Já derrubei uns caras no soco também. Passa nada, pô. Meu irmão, esse é o currículo mais várzea que eu já escutei em toda a minha vida, velho. É que eu não falei as cidades que eu já passei, né? E é bom nem falar, pô. É que, tipo assim, até agora no seu currículo em si, você é amigo, andou com... Família de... Facouqui... Pissoucouti... E dono da praça. É, e ele falou que mamou também. Não, não, não. Falou que mamou, exato. Foi, foi sim. Só concluiu em quem, mas ele falou. Exato. Esse é o bapho de leite? Posso falar? Olha. Meu Deus. Dono do nome. A Thay é tipo a procuradora dele, né? Posso falar? Atual membro do Bloco 7 aí também. É de família. Oxi. Bloco 7, Bloco 7. Ah, não passou nada. Herança de família. Tá perfeito. Cara, é o seguinte então, velho. Tipo assim, eu tô indo mais pela indicação que me fizeram de você do que você falou aí. Porque se for pelo que você falou aí, tá tenebras, entendeu? Tá tenebras. O que acontece, irmão? A gente trabalha hoje com as paradas. O meu grupo está desfalcado. Resumidamente, eu preciso de mais pessoas, entendeu? Só que eu não preciso de lerdão, você tá me entendendo? Vamos falar aqui, sendo sincero. Mano, eu odeio lerdão, você tá me entendendo? Eu também odeio. Eu tô falando de lerdão, nem lerdão, lerdão já me estresso, mano. Eu também me irrito logo, filho. Eu não quero lerdão, então é por isso que você tá aqui. Porque você vai ser o meu guia para eliminar lerdão da minha vida, entendeu? Eu preciso que você faça esse trabalho na minha vida, entendeu? Sim, sim. Pode jogar essas picas no meu peito aí que eu domino ela, pô. Então, basicamente, o que eu tô te oferecendo aqui é um trabalho, né? Eu tô te oferecendo uma mudança, tô te oferecendo aí uma oportunidade. E basicamente, o que eu preciso de você é que você trabalhe e me ajude nessa eliminação de lerdão. Tá me entendendo? Pode deixar, eu sou trabalhador, pô. Sim, sim. Tá, então, cara, eu vou preparar todo o contrato, mas se você...